Olá pessoal, na nossa aulinha de hoje nós vamos fazer um lindo enfeite. Esse enfeite é versátil, você pode usar ele de várias maneiras. Vamos para a aula. Vou precisar de um cordão medindo 15 centímetros para fazer a perna e um outro cordãozinho medindo 12 centímetros para o braço. Eu vou cortar no feltro verde claro esse molde da folhinha. Essa folhinha vai ser o pé. Eu corto ele no feltro duplo, viu? Eu já fiz isso com a mãozinha. Do mesmo jeito que ela vai fazer no pezinho, já vai fazendo a mãozinha. A mãozinha eu cortei, duplo, olha. Vou pegar a mãozinha, a parte do cordão, passo um pouquinho de cola porque fica desfiando, né? E já prego aqui. Aperta bem. Agora eu venho com a outra cor de verde. De preferência que seja outra cor. Agora se você não tiver, você faça da mesma cor. Um pouquinho mais escuro. Esses fiapinhos aqui que fica atrapalhando, tá vendo? Vamos cortar aqui ele e pronto. Eu vou passar cola e vou colar assim, deixando essa bordinha, tá vendo? Uma bordinha aqui ao redor, para quando a gente for cortar. Eu vou fazer isso na mãozinha, dos dois lados. E vou fazer a mesma coisa com o pezinho, que é aquele formato da folha. Posiciono aqui, aperto bem. E para quem está chegando hoje aqui no canal, não sabe quem sou eu. Eu sou o Josineide Nunes. Sou aqui do canal Arteira Josine Nunes. Aqui a gente tem vídeo novo. Toda terça e toda quinta, às sete da noite. Pronto. Quando eu for recortar, eu recorto assim, deixando a sobrinha. Uma bordinha aqui. Para ficar assim. Esse formato é o formato da mãozinha, viu? O formato do pezinho é como se fosse uma folha. Esses moldes vão ficar todos na descrição do vídeo. Vou fazer essa mesma coisa nessa outra ponta e nos pezinhos. Pronto. Aqui eu já tenho prontas as perninhas, já com os pezinhos. E o bracinho, já com as mãozinhas. Para a cabeça, a gente vai usar um círculo. Eu estou usando a malha. Seis centímetros esse círculo tem. Aqui a gente vai fazer o fuchico normal, como a gente sempre faz. Certo? Depois, eu vou pegar uma tampinha de refrigerante. Qualquer uma. E vou colar em cima de um feltro. Cor da pele ou branco. Vou colar. Depois eu vou vir recortando todo ele. Vai ficar assim. O fuchico eu já fiz aqui, olha. Linha veio toda a volta. Eu vou pegar essa tampinha e vou encapar ela com esse fuchico. Eu estou usando aqui a malha, a cor da pele, viu? Isso aqui vai ser a cabeça da nossa bonequinha. Aqui a gente aperta bem. E essa daqui é a cabeça. Você já é inscrito aqui no canal? Inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho. É só tocar no sininho. E depois apertando onde tem escrito todas. Clicar em cima de todas. Que aí, toda vez que eu tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te informar. Pronto. Agora a gente já tem os pezinhos e a cabeça. Agora a gente vai fazer o corpinho dela. O corpinho dela é diferente das outras bonequinhas que a gente já fez. A gente vai fazer assim. Vocês aí devem conhecer esse molde. Esse molde da flor, né? Flor de feltro. Daquela feita a espiral. Eu tirei esse molde lá da internet. Eu juntei aqui ele com alfinete. Botei alfinete aqui ao redor dele. E agora eu vou vir com a tesoura e recortar todo ele por dentro e por fora. Tá certo? Eu vou recortar e volto já com vocês com ele recortado. Aqui eu tô usando o feltro na cor vermelha para fazer a nossa peça. Eu recortei lá daquele pedaço grande do feltro. Pra eu mostrar aqui a vocês um pouquinho. Vim recortando. O melhor jeito que eu achei de fazer foi desse jeito. Prendendo com alfinete. E vim recortando toda a volta. Essa peça só é mais trabalhosa nessa parte. Essa parte aqui demora mais um pouquinho. Porque a gente tem que ir cortando com paciência. Cortei um pedaço. Aí eu já venho aqui em cima. Pra essa parte que tem essas voltinhas. Corta uma por uma. Aqui tem que ter paciência mesmo. Não adianta querer fazer na carreira. Porque aí não vai dar certo. Não vai ficar bonito. Paciência. O segredo de tudo é a paciência. Pronto. Eu vou cortar toda essa voltinha dela todinha. Até chegar no finalzinho. Tá? Pronto, meninas. Aqui eu terminei já de recortar toda ela. E pra quem quiser saber o tamanho. Essa daqui ela tem 16,5. Viu? A largura dela é de 16,5. Aí aqui eu vou só retirar os alfinetes. Todos os alfinetes que eu botei. Quem tiver caneta fantasminha. Pode riscar com a caneta. Com a caneta fantasminha, né? Se for com a normal não, viu? Porque senão vai ficar mostrando os riscos. Pra você cortar por fora daquele risco vai ser mais difícil. Minha caneta fantasminha não tá mais boa. Aí o jeito que tem foi fazer desse jeito. Mas dá pra fazer também, gente. Só tem um pouquinho de paciência. Esse molde eu vou aguardar. Porque eu sei que eu vou fazer muitas dessas ainda. Pronto. Fica assim. Aqui eu vou pegar o começo. E vou vir enrolando. Enrolando. Não aperto demais. Eu aperto mais a parte de baixo. Aqui embaixo. Aqui em cima não, viu? Porque se eu apertar em cima, ele não vai ficar abrindo assim. Aí fica tudo reto. Aí fica feio. Eu vou enrolando aqui e volto já com vocês. Veja como ela tá ficando. Eu boto o dedo aqui no meio. Que é pra não ficar subindo a parte do miolo, né? E eu continuo enrolando. Até chegar aqui o finalzinho. Quando chegar aqui na última camada. Eu vou passar cola. Eu acho que essa cola não tá dando pra vocês verem direito, né, gente? Passar cola aqui, ó. E venho com essa última parte e boto por cima. Que aí aqui vai colar. Todas as camadinhas que eu passei. Vai ficar assim. Ó que linda. Esse é o corpo da nossa boneca. Aperta bem. Que é pra essa cola penetrar bem nesse feltro. Aí agora a gente vai vir. Só vou deixar pra montar de uma vez só, tá? Eu vou pegar um coração. Peguei um molde. De coração. Esse molde vai tá tudo na descrição, tá, gente? Mas quem não for imprimir, ele tem 10 centímetros assim. Daqui pra aqui, 7. E daqui pra aqui, 8. Coração com 8 centímetros aqui. 7. Vai tá tudo na descrição do vídeo. Tudo direitinho pra vocês. Pronto. Eu já fui lá no feltro vermelho. Já recortei o coração. Agora eu vou fazer o cabelo. Peguei aqui uma base de papelão de 5,5 e vou dar 10 voltas. Pra fazer aquele mesmo cabelinho de sempre. Pra você vai amarrar no meio. Cortar as pontas e amarrar a lateral, tá? Pronto. Eu amarrei aqui em cima. Amarrei aqui. E do outro lado também. Dos dois lados. Aí agora eu vou retirar. Aqui eu amarrei na altura de dois dedos, tá vendo? Eu vou retirar daqui. E apenas cortar aqui no meio. E aparece as pontas que ficam passando, né? Aí agora a gente vai começar a montagem. Pego o corpinho dela. Essa parte aqui que é a da emenda, ó. A última pontinha eu vou deixar pra baixo. Então, eu viro. Vou pegar aqui as perninhas. Vou igualar. Achar o meio. Dois centímetros aqui mais ou menos. Eu passo cola. Entre uma e outra. Pra ela ficar unida. Aperto um pouquinho. Tá vendo? Aí agora eu vou passar cola nessa parte de cima. Primeiro eu passo pela parte de dentro do cordão. Depois pela parte de cima. E vou vir aqui. Viro. Aqui é a parte de trás, tá? Aperto um pouquinho. Pronto. Só assim já tá lindo, né, gente? Agora vamos para o braço. Achar o meio do braço. Aqui. Só que o braço eu não vou passar cola pra unir ele não, viu? Vem aqui, ó. Veja aqui a direção. De cima. Aqui em cima. Separa a primeira. E a segunda camada. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Presta atenção que tem que ficar reto isso aqui, viu, gente? Passo cola aqui. Aqui eu sei que é o meio do braço. Vem e posiciona ele aqui. Aperta. Aperta. Vamos ver. Certo. Aperta bem. Aqui, ó. Já formou uma base onde eu vou colar a cabeça. Vamos lá pra cabeça. Minha tampinha. Vou posicionar aqui em cima. Tá? Passo cola primeiro aqui. Nessa parte das costas. E aqui onde eu botei o bracinho. Tá vendo, ó? Venho com a cabeça. E colo aqui. Aperta bem. Deixa secar um tempinho. Enquanto tá secando, eu vou pegar o material pra fazer o rostinho dela também. Deixa eu pegar aqui a minha maquiagem. O rostinho dela tem uma pintura bem fácil, bem simplesinha. Que é pra todo mundo conseguir fazer, tá? Deixa eu pegar meu boleador. Vou usar tinta de tecido. Pra poder fazer o rostinho dela. Quem não quiser fazer com tinta de tecido, pode fazer com a canetinha mesmo. Primeiro eu já pintar as bochechinhas dela. Aqui assim. De um lado e do outro. Só pra dar uma corzinha nela, né? Vou vir com a tinta vermelha. A boquinha dela é só uma bolinha. Suja só um pouquinho aqui na tinta. Mais um pouquinho que ficou muito pouco. A boquinha. Agora o olhinho dela. Um pinguinho preto aqui. E um outro pinguinho preto aqui. Pronto. Só isso o rostinho dela. Não tem cílios. A minha, né? Não tem cílios, não tem sobrancelha. Bem simplesinha. Ela já botou um pinguinho de luz na bochechinha dela. No olhinho eu não vou botar, porque é uma bolinha muito pequenininha. E faz medo. E botar o olhinho, borrar e ficar aquela coisa exagerada, né? Então, um pinguinho de luz só na bochecha dela. Agora eu vou esperar esse rostinho secar. Pra gente poder continuar fazendo ela, tá? Eu cortei aqui um circulozinho de feltro do mesmo tamanho da tampinha. Esse círculo eu vou fazer o acabamento atrás da cabeça dela. Lembra que ficou aquele buraco aqui atrás, olha? Ela vem com esse acabamento. E fecho. Aperta um pouquinho. Agora eu vou vir com o cabelinho dela. O cabelinho dela você vai ter que botar de qualquer cor, viu? Essa daqui eu quero branquinha, porque... Essa vai ir pra árvore de Natal. É uma bonequinha natalina essa. Mas aí você troca a cor do feltro, troca a cor do cabelo. Pode fazer qualquer outra. Posiciona aqui. Puxa aqui pra baixo. Ajeitando direitinho. Diga aí nos comentários se você tá gostando dessa fofura. Eu já tô encantada com ela. Uma peça diferente, uma bonequinha diferente, um estilo diferente. Aperta bem. Olha só que fofura, gente. Mas não terminou ainda não. Você é importajoso e você tá esquecendo daquele coração. Pra que aquele coração? Vou mostrar agora. Aquele coração... Aquele coração... Vai ser o chapéu dela. Ela tem o chapéu. Aí como é que você vai fazer o chapéu com esse coração? Veja. Tá nessa posição. Vou virar pra cá. Assim. Tá vendo aqui essa curvatura? Vou vir com essa outra ponta. Vou sobrepor aqui. Pra ficar assim. Entenderam? Tava aberto. Fechei pra cá. Vim com o outro. Fechei por cima. Tenta deixar fininho aqui em cima. Fica assim o chapéuzinho. Vamos medir aqui na cabeça pra ver se já tá bom esse tamanho. Tá mais ou menos bom porque ele tem uma dobradura ainda. Vou igualar aqui essa pontinha. Desço um pouco. Quando chegar aqui no meio, eu boto um pinguinho de cola. Aperto aqui. Aqui em cima, eu vou fazer uma gracinha nele. Deixa eu pegar aqui. Pega meu fiozinho dourado. E aqui em cima eu vou amarrar. Um centímetro pra baixo, mais ou menos. Faço a amarração. Aperto. Esse fio, ele tem um elástico nele. Tem ele com elástico e sem elástico. Esse meu tem elástico. Aperta bem. E aqui eu vou dar um lacinho. Depois eu dou esse laço, viu? Vamos voltar pra cá. Aqui nessa parte de baixo, eu vou dobrar essa aba. Pra cima, assim. E vou dobrar o outro lado também. Essa abinha fica virada pra cima. Tá vendo? Tá vendo? E assim fica formado o chapéuzinho dela. Olha que fofura. Mas pra ele ficar nessa posição, eu tenho que botar um pinguinho de cola, senão ele não vai segurar desse jeito. Venho aqui e boto um pouquinho de cola. Venho do outro lado também e boto um pouquinho de cola. Aí, agora, ele vai ficar nesse formato. Eu venho aqui e vou encaixar a cabeça dela aqui, ó. Me diga aí, que coisa mais fofa. Eu vou colar esse chapéuzinho dela na cabeça dela, pra gente terminar de decorar, ó. Volto já. Veja, eu já colei o lacinho aqui, no sapatinho dela. Vou passar cola aqui no chapéu. Assim. Venho aqui e posiciono já na cabeça dela. Dá certinho, tá vendo? Aí, essa bonequinha, você pode fazer ela... Botar um fiozinho aqui atrás, né? Uma argolinha pra pendurar na sua árvore de Natal. Eu tenho uma outra pronta aqui já, olha. Você pode botar plaquinhas, né? Com mensagens. Saúde, paz, amor, felicidade. E presentear. Vai ficar lindo também, né? Você pode fazer móvel. Você pode fazer guirlanda. Tem vários jeitos que você pode usar essa bonequinha, ó. Se quiser, pode ser chaveiro também. Vou finalizando o nosso vídeo por aqui. E muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o finalzinho do vídeo. E até a nossa próxima aula. Tchau.